Cinco, quatro, três, dois, um. Esse chupinha marca Leão dos Cintas. Vamos dançar, dança, balança, dança, balança, que é hora? Fim de semana, eu tô de boa, tô na balada, eu tô feliz, eu tô à toa. Passa e passe, querendo amor, tirando onda de playboy, pegando, tô na balada, tô comendo água. Daquele jeito, transbordando de prazer, tô na balada, tô comendo água, agendo a vida doidinho pra fazer, 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 amor. Tchau, 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 tchau. Fim de semana, eu tô de boa, tô na balada, eu tô feliz, eu tô à toa. Passa e passe, passe, querendo amor, tirando onda de playboy, pegando, tô na balada, ô tô comendo água, agendo a vida doidinho pra fazer, 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 amor. Tchau, 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 tchau. E vai ser amor Só agora ser E vai querer gente Brasileira, vamos dançar Vá, 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 vá Quer que abra tudo? Vá, vá, vá A queridinha de brasileira Revelação de aço Para, para, para 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 Acelera, acelera Tira o pé do freio Põe a mão na manivela O carro tá lavado Eu tô acelerado Eu tô na boa Eu tô na paz Eu tô na fé E só é feliz um amor Quem sabe quem quer Só é feliz um amor Quem sabe o que quer Então vem, então vem, então vem, então vem Você é a cara da riqueza Então vem, então vem, então vem, então vem Ó bem, a cara da riqueza Então vem, então vem, então vem, então vem Você é a cara da riqueza Então vem, então vem, então vem, então vem Revelação de aço E a cara da riqueza Fala com a razão De brasileira bateu no Brasil Acelera, acelera, tira o pé do freio, põe a mão na manivela Acelera, acelera, tira o pé do freio, põe a mão na manivela O carro tá lavado, eu tô acelerado, eu tô na boa, eu tô na paz, eu tô na fé E só é feliz um amor, quem sabe o que quer? E só é feliz um amor, quem sabe o que quer? Então vem, 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 você é a cara da riqueza Então vem, 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 ele é a cara da riqueza Você é a cara da riqueza Então vem, então vem, então vem, então vem Revelação de arce é a cara da riqueza Para meu filho O nome dele é Bob Bob Esponja Revelação de arce Para mais um sucesso, Dudu Revelação de arce queridinha de brasileira Vai comer na minha mão Pra bravar do que eu te der Se quiser meu coração Vai ter que beijar no meu pé Bora, galera, show! Aquelidinha de brasileira Revelação de arce, o meu padrão Eu tô falando um plano pra se esquecer Não vou mais ser escrava do seu coração A passagem eu já beijar quem morreu Não vou me humilhar, comer na sua mão Vai embora, some daqui Vai embora, esquece de mim Eu só chorei, mas que eu bebo com sono Eu só sofri, mas o que eu gosto entorno E agora que eu te esqueci Você quer voltar, mas eu vou me vingar Vingar, vingar Vai comer na minha mão Pra bravar do que eu te der Se quiser meu coração Vai ter que beijar no meu pé Vai comer na minha mão Pra bravar do que eu te der Se quiser meu coração O pobre sonho já vai pegar no meu pé Meu padrão Para revelação de aço Aquelidinha de brasileira Tô falando um plano pra se esquecer Não vou mais ser escrava do seu coração A passagem eu saber se é que morreu Não vou me humilhar, comer na sua mão Vai embora E some daqui Vai embora, esquece de mim Eu só chorei, mas que eu bebo com sono Eu só sofri, mas o que eu gosto entorno E agora que eu te esqueci Você quer voltar, mas eu vou me vingar Vingar, vingar Vai comer na minha mão Pra bravar do que eu te der Se quiser meu coração Vai ter que beijar no meu pé Vai comer na minha mão Vai bravar do que eu te der Se quiser meu coração Tô desponja na percussão Para a porrazão Vai para a sonja Aquelidinha de brasileira Meu padrão Vai comer na minha mão Vai bravar do que eu te der Se quiser meu coração Vai ter que beijar no meu pé Vai comer na minha mão Vai bravar do que eu te der Se quiser meu coração Revelação de essa queridinha de brasileira Parabéns e sucesso do mundo Vamos lá Sala do que eu te der Vamos dessa Tá me deixando louco, nosso amor proibido Esse teu jeito de mulher que gosta do perigo Vem, se pega inteira vem, fica comigo Vem, eu sou teu, meu bem Se pega inteira vem, fica comigo Vem, hoje eu sou teu, meu bem Se tá inteira, vem, ficar comigo, vem Hoje eu sou teu, meu bem Se tá inteira, vem, ficar comigo, vem Hoje eu sou teu, meu bem Se é aquele dia de braço Espira que é sucesso, que é cheguei de ar Vamos nessa Vá, escudo Vá, escudo Vá, frão, pau, de produções É, moral A família está no longo, não sabe o proibido Esse dozeiro de moleque gosta do perigo Tá me deixando louco, não sabe o proibido Esse dozeiro de moleque gosta do perigo Tá me deixando louco, não sabe o proibido Dozeiro de moleque gosta do perigo Tá me deixando louco, não sabe o proibido Esse dozeiro de moleque gosta do perigo Vem, se tá inteira, vem, ficar comigo, vem Hoje eu sou teu, meu bem Se tá inteira, vem, ficar comigo, vem Hoje eu sou teu, meu bem Se tá inteira, vem, ficar comigo, vem Hoje eu sou teu, meu bem, se entrega inteira, vem ficar comigo, vem Hoje eu sou teu, meu bem Se é aquele que me abraçou, meu patrão, e o swing chegou Vem, se entrega inteira, vem ficar comigo, vem Hoje eu sou teu, meu bem, se entrega inteira, vem ficar comigo, vem Eu sou teu, vem, se entrega inteira, vem ficar comigo, vem Hoje eu sou teu meu bem, eu sou teu meu bem Fica comigo bem, eu sou teu meu bem Serra da Nação, a feridinha de brasileira Tá descudo, cudo, quer quebra? É a pega das nações do Brasil Vai! Sete dias da semana, sete noites sem dormir Sete fogão pra beijar, sete testes pra sair Sete namoradas, sete mil no bolso Sete carro na garagem, sete amigos Meu coração criou asas E voou, 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 voou Tô livre da tristeza E a felicidade me encontrou Eu vou levando a vida livre do amor Eu vou levando a vida livre do amor Eu não sou de ninguém Não quero ninguém Deitarás no meu coração Eu não sou de ninguém Não quero ninguém Deitarás no meu coração Vai, revelação! Oh, revelação! Oh, revelação! Escudo! Vai, vai! Bate o zão, bate o zão! Olha aqui, sete dias da semana, sete noites sem dormir Sete fogão pra beijar, sete testes pra sair Sete namoradas, sete mil no bolso Sete carro na garagem, sete amigos Meu coração criou asas E voou, 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 voou Tô livre da tristeza E a felicidade me encontrou Eu vou levando a vida livre do amor Eu vou levando a vida livre do amor Eu não sou de ninguém Não quero ninguém Eu dei pereço no meu coração Eu não sou de ninguém Não quero ninguém Eu dei pereço no meu coração Uma salsicha O motorista do caminhão Que adora derrubar um por além Escudo, tutu, vai! Escudo! Olha a pressão, legal! Agora por razão Ela sou de essa queridinha De brasileira, meu padrão Deixa de viver Vem pra nos agradar Não quero compromisso Vem pra me cessar Agora, baba, baby Vai ser melhor assim Voltei pra vida de solteira Vem pra infeliz Deixa de viver E para nos agradar Não quero compromisso Vem pra me cessar Agora, baba, baby Vai ser melhor assim Voltei pra vida de solteira Vem pra infeliz Vou me ligar pra mulherada Pra gente me farra Beijo na boca Livro, leve, sol Eu tô com o sol zero E o escano de toda Vem pra vida de solteira Vem pra vida de solteira Vem pra linda e feliz Tudo agora ficou beleza Super linda e feliz Tudo agora Vida de solteira Vida de solteira Super linda e feliz Tudo agora ficou beleza Super linda e feliz Tudo agora ficou beleza A relação de essa queridinha De brasileira Minha pausa É a Fimentel Deixa de viver E para nos agradar Não quero compromisso Vem pra me cessar Agora, baba, baby Vai ser melhor assim Voltei pra vida de solteira Vem pra infeliz Deixa de viver E para nos agradar Não quero compromisso Vem pra me cessar Agora, baba, baby Vai ser melhor assim Voltei pra vida de solteira Vem pra infeliz Vou me ligar pra mulherada Pra gente se enfarrar Beijo na boca Vem pra leve sol Eu tô com a sua zero E o isque a noite toda Vida de solteira Vida de solteira Vem pra linda e feliz Tudo agora ficou beleza Super linda e feliz Tudo agora Vida de solteira Vida de solteira Super linda e feliz Tudo agora ficou beleza Super linda e feliz Tudo agora ficou beleza Vida de solteira Vida de solteira Queridinho de brasileira Meu patrão Vida de solteira Vida de solteira Vida de solteira Ela quer voltar em cima de mim É Vida de solteira Vida de solteira Vida de solteira Tá pensando que sou seu cavalinho E a moça Vai, 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 vai Cavalinho 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 Quem dá palmas da�te Quem dá palmas, quem dá palmas Quem dá palmas, vai, 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 vai No cavalinho, vai, 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 vai No cavalinho, vai, vai, vai No cavalinho, vai, 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 vai No cavalinho Vai, 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 vai Mas no pré-assinho, vai Esse que o Ela querНeal de mim Ela quer mertê em cima de mim Tá pensando que eu sou seu cavalinho E eu vou só Vai, 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 cavalinho Vai, 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 cavalinho Vai, 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 cavalinho Vai, 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 cavalinho Segura a gatinha Segura a gatinha Dá palmadinha Dá palmadinha E dá palma da sorrinha Dá palmadinha Dá palmadinha E dá palmadinha Vai, 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 cavalinho Vai, 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 cavalinho 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 Bote os almoxão, swingão Agora fiquei doce, 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 doce Agora fiquei doce, 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 doce Agora fiquei doce, sigo caramelo Tô tirando onda de camada amarela Quando eu passava por você, na minha sede Você nem me olhava, vazia de tudo pra me ver Pra me perceber, mas nem me olhava Aí veio a herança do meu bem Resolveu meus problemas, minha situação Do dia pra noite fiquei rindo, tô negrito Tô bonito, tô mandando igual padrão Agora fiquei doce, sigo caramelo Tô tirando onda de camada amarela Agora você diz, fica que eu te quero Quando eu passo no camada amarela Agora fiquei doce, sigo caramelo Tô tirando onda de camada amarela Agora você diz, fica que eu te quero Quando eu passo no camada amarela Agora eu faço no camada amarela Agora você diz, fica que eu te quero Quando eu passo no camada amarela Agora eu fiquei doce, sigo caramelo Tô tirando onda de camada amarela Agora você diz, fica que eu te quero Quando eu passo no camada amarela Quando eu passava por você, na minha CG, você nem me olhava Fazia de tudo pra te ver, pra me perceber, mas nem me olhava A liberança do meu velho resolveu meus problemas em a situação Do dia pra noite fiquei rico, tô na gripe, tô bonito, tô andando igual patrão Agora fiquei doce e com o caramelo, tô tirando o pano de camarão amarelo Agora você diz, vem cá que eu te quero, quando eu passo no camarão amarelo Agora fiquei doce e com o caramelo, tô tirando o pano de camarão amarelo Agora você diz, vem cá que eu te quero, quando eu passo no camarão amarelo E aí, vem, vem, agora você vem, né? Agora você quer Agora vou escolher, só dando mulher, agora você vem, agora você quer Só que agora eu vou escolher, agora eu fiquei doce e com o caramelo Tô tirando onda de camaro amarelo, agora você diz em casa que eu te quero Quando eu passo no camaro amarelo, agora eu fiquei doce com o caramelo Tô tirando onda de camaro amarelo, agora você diz em casa que eu te quero Quando eu passo no camaro amarelo Agora meu patrão, meu dupla ações, grava tudo em meu patrão Vai descando É a pegada mais dançante do Brasil Isso é revelação àquele dia de brasileira Vai, vai, escuta o mundo, olha só se chama Tô estourado, tô estourado, tô estourado, é bagaceiro eu tô marcado Tô estourado, tô estourado, tô com o meu do gravações, agora eu vou te encaixar Tô estourado, tô estourado, tô estourado, tô estourado, é bagaceiro eu tô marcado Tô estourado, tô estourado, é bagaceiro eu tô marcado Tô estourado, tô estourado, é bagaceiro eu tô costumelor, é bagaceiro eu tô rolando Tô estourado, tô estourado, tô estourado, é pra garcena eu tô marcado, tô estourado, tô estourado, tô estourado, tô estourado e o meu avô foi o culpado. E a boca é alto. E a boca é alto. Tô estourado e o meu avô foi o culpado. Tô estourado e o meu avô foi o culpado. Tô estourado e o meu avô foi o culpado. Tô estourado e o meu avô foi o culpado. Tô estourado e o meu avô foi o culpado. Tô estourado e o meu avô foi o culpado. Tô estourado e o meu avô foi o culpado. Tô estourado e o meu avô foi o culpado. Tô estourado e o meu avô foi o culpado. Tô estourado e o meu avô foi o culpado. Tô estourado e o meu avô foi o culpado. Tô estourado e o meu avô foi o culpado. Tô estourado e o meu avô foi o culpado. Tô estourada e o meu avô foi o culpado. Tô estourado e o meu avô foi o culpado. tarko�am e consistency. E aí Ari is in the подар. E agora aliinery vou essayer do meu avô foi o culpado. Tô estourado e o meu avô foi o culpado. Tô estourado e muito bonito. E agora aliölker come tourièrement oinski. Me chama que eu vou Já é sensação Na vacação do padrão A tela se engancha Os dozo, canta e aUFFa As de GDPR Ficam o bloqueio Não vou deixar o troc Não eu demoro A performed E arrede a cerebral Que é essa sessão na mudança do padrão Tela que o sucesso vem nessa luta razão Mas ela se coloca quando começa a pagar Todo mundo vai quebrar, todo mundo vai quebrar Chão, 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 chão Até o 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 chão Esse cara Até o chão Até o chão E Até o chão E 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 Mas só sai a rodada É na palma, é no coração, roda, gira E vou fazer a brasa e termina Ai menina, vem, é roda, vem Ai menina, aqui tem cara em volta Todo mundo balança com o teu rodado Não importa que a gente não tenha mamado Ai menina, vem, é roda, vem Ai menina, aqui tem cara em volta Todo mundo balança com o teu rodado Por enquanto, a caixinha, para metralheira show Pergunta que vai ser como esse rebotado Ai ai, pergunta que vai ser como essa saia rodada Ai ai, é na palma, é no coração, roda, gira O que vou fazer pra te ter, menina E do que vai ser como esse rebotado Ai ai, é na palma, é no coração, roda, gira O que vou fazer pra te ter, menina Ai menina, vem, é roda, vem Ai menina, aqui tem cara em volta Todo mundo balança com o teu rodado Por enquanto, a caixinha, já não tenha mamado Ai menina, vem, é roda, vem Ai menina, aqui tem cara em volta Todo mundo balança com o teu rodado Por enquanto, a caixinha, pode ser um pergunso Não sei por que você me disse adeus 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 Se foi teu, então me disse adeus Se foi teu, então me diga de que eu errei Talvez por ir na ciência eu te machuquei Deixe entender, me deixe tentar Tudo outra vez Pode que eu errei Talvez por ir na ciência eu te machuquei Deixe entender, me deixe tentar Tudo outra vez Para o meu patrão Valtinho, junto em Deus, meu patrão Deixa eu pra vocês Para o meu patrão Avalação já tá queridinho de brasa, né? Sei que você deve guardar mágoas no seu coração Por essas palavras que eu falei, mas sempre foi sem razão Mas eu tenho problema, nego, eu te amo mesmo assim Sempre te amei, sei que vou te amar até o fim É sempre assim Sempre que te vejo, sinto sede de chamar Me perdoar pelas vezes E eu fiz você chorar Toda noite em minha cama Toda noite em minha cama Não consigo te esquecer E se for dormir, eu sonho com você Sempre que te vejo, sinto sede de chamar Me perdoar pelas vezes E eu fiz você chorar Toda noite em minha cama Não consigo te esquecer E se for dormir, eu sonho com você Quando o teu patrão surge de Deus e mal se entorbe Eu sou da água da beira Quando você gosta, o copo expulso na percurça Para a avalação de anço Sem você eu não teria Você falou pra viver feliz Quantas vezes eu te falei Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Mas eu te amo demais Seu amor pra mim se faz E não pode acabar jamais Vem que eu te quero amor Eu sinto e vou e sou O seu verdadeiro amor 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 Não deixe tudo pra dentro Mas o que houver tem Nós dois Só o tempo poderá dizer A balação de essa queridinha de Brasil Fora mais sucesso, Dudu Quero entender por que razão Quero entender por que razão tudo acabou No frio da solitão No frio da solitão Sabe o grande amor Não deixe Não deixe aqui no chão Não deixe no chão No frio da solitão Eu não sei Não deixe no chão Eu não sei Não deixe no chão Eu não sei 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 Mas o que você deve Maria Tá no chão Sofre, dá fim de te provar Na balada, ele é o cara Tá solteiro e sem namorada Sai com os amigos, sem compromisso Mulher bonita é seu requisito Ele só quer as duas Namorada e criança Ele só quer as duas Namorada e criança Quem disse que eu não tô Só fiz e vinga Quem disse que eu não tô Só fiz e vinga Só fiz e vinga Quem disse que eu não tô Só fiz e vinga Quem disse que eu não tô Só fiz e vinga Só fiz e vinga Só fiz e vinga Avisite pra eu falar, xixi Para revelação de aço Para nunca, seu bem Olha o que eu achei Agora mais sucesso, meu padrão Só fiz e vinga Que ele diz brasileira Meu padrão Cláudio Bruno Sanz Sou ando de Luiguiton De Raboce e Gidon Sou ventrinho de bacana Com minha doce cabana Na balada foi tirada Sempre descovada Praia morina rosa E de quebra sou serosa Mas se quiser ganhar meu coração Tem que ter a pegada Pra te dar minha razão Se eu dou um fogo É porque sou sem mentira Eu me mando e desmando Quem entra em minha vida Eu sei que sou gostosa Mas já tem vida Mas não confundo as balas Eu nunca fui bandida Eu sei que sou gostosa Mas já tem vida Mas não confundo as balas A bispo é um padrinho Para Cléa Pimentel Minha linda Seu pra você É meu anúncio de aço Em nome do Chupeta Games Sou ando de Luiguiton De Raboce e Gidon Sou ventrinho de bacana Com minha doce cabana Na balada foi tirada Sempre descovada Praia morina rosa E de quebra sou serosa Mas se quiser ganhar meu coração Tem que ter a pegada Pra te dar minha razão Se eu confundir Porque sou sem mentira Eu me mando e desmando Quem entra em minha vida Eu sei que sou gostosa Mas já tem vida Mas não confundo as balas Eu nunca fui bandida Eu sei que sou gostosa Mas não confundo as balas Eu nunca fui bandida Para tudo, para tudo, para tudo Para tudo, para tudo, para tudo Eu sei que sou gostosa Mas não confundo as balas Eu nunca fui bandida Eu sei que sou gostosa Vamos já tem vida Mas não confundo as balas Eu nunca fui bandida A revelação de essa queridinha de brasileira Meu patrão O nome dele é Bob Bob Esponja Bora mais sucesso do Quem diz aí menina O que é que você tem Tem, tem, tem Você tem Não, 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 não Vai, escuta Quem diz aí menina O que é que você tem Tem, tem, tem Você tem Não, 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 não Quem diz aí menina O que é que você tem Tem, tem, tem Você tem Não, não, não Primeira vez que eu provei Logo me apaixonei Se meu corpo tem mel Me derrubi, me lamusei Tua doçura me fez Todo dia te querer E a gringa subiu E vinciei você Hoje eu vou beber Te leva pra namorar Vou te pegar gostoso E vou fazer um tchá, 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 tchá Me diz aí menina O que é que você tem Tem, tem, tem Você tem Não, 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 não Não, não, não Quem diz aí menina O que é que você tem Tem, tem, tem Você tem mel Nesse trem Vamos nessa! É a revelação O barcão Trava tudo eu Com gravações Agora já dá gravações Fili, Fili Galera da loja do Zazinho Quem diz aí menina O que é que você tem Tem, tem, tem Você tem mel Nesse trem Quem diz aí menina O que é que você tem Tem, 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 tem Você tem mel Nesse trem Primeira vez que eu provei Quando me apaixonei Se teu corpo tem mel Ele me lambusei Tua doçura me fez Todo dia te querer Minha clínica subiu Iniciei você Hoje eu vou beber Te leva pra namorar Vou te pegar gostoso E vou fazer o tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Vai! Aí menina E é que você tem Tem, tem, tem Você tem mel Nesse trem Me diz aí menina E é que você tem Tem, tem, tem Você tem mel Nesse trem Bate, banan-se, dança, banan-se Eita, sou engraçado Bate, tudo, tudo, tudo Eita, bunda, gastada Ai que vontade Ai que vontade Ai que vontade E que me dá De te colocar no colo Te abraçar e te beijar Ai que vontade Ai que vontade E que me dá De te colocar no colo E fazer o tchau, tchau, tchau Caramba, rocha Caramba, sonja Essa queridinha de brasileira Terça-feira é noite de lua cheia Com esse clima Minha paixão me cedeia Tô na balada Tô saindo pra alada Eu tô chegando Pra te encher pro titi Meu padrão Ai que vontade Ai que vontade E que me dá De te colocar no colo Te abraçar e te beijar Ai que vontade Ai que vontade E que me dá De te colocar no colo Te abraçar e te beijar Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Se colocar no colo Te abraçar e te beijar Tchau, 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 tchau Se colocar no colo E fazer um tchau, tchau, tchau Bora pra alasar A relação já Se brasileira Vamos lá Se se não perguntou É sexta-feira, é noite de lua cheia Com esse clima minha paixão incendeia Tô na balada, tô saindo bragaçada Eu tô chegando pra te ser pra mulherada Ai que vontade, ai que vontade que me dá Te colocar no colo, te abraçar e te beijar Ai que vontade, ai que vontade que me dá Te colocar no colo, te abraçar e te beijar Se coloca no colo, te abraçar e te beijar Se coloca no colo, te abraçar e te beijar Se coloca no colo, te abraçar e te abraçar e te abraçar e te abraçar Gatinha instruada, cê tá querendo o que? Eu quero mexer, eu quero mexer Gatinha instruada, cê tá querendo o que? Eu quero mexer, eu quero mexer Vamos dançar, braço, braço, braço Olha a DJ aumenta o som e bota pra fritar E ela está louca, louca pra dançar DJ aumenta o som, deixa acontecer Tô cozido, parado, vendo ela mexer E tá perdendo a linha, dançando na balada Um beijinho na boca, ela tá pirada Tô perdendo a linha, dançando na balada Um beijinho na boca, ela tá pirada Catinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer Catinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer Olha a DJ aumenta o som e bota pra fritar Ela está louca, louca pra dançar DJ aumenta o som, deixa acontecer Tô cozido, parado, vendo ela mexer E tá perdendo a linha, dançando na balada Eu quero mexer Quando essa graça é eu quero tudo, 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 tudo Eu quero mexer, eu quero mexer, eu quero mexer Ela começa com uma cerveja e nela começa a festa se controlar Mas quando ela mistura vodka, champagne, ela começa a misturar Pira, pira, gato, pina, ela chapa, ela começa a disfarçar Todo mundo já tá vendo que ela tá descontrolado e vem Ou quer pra beijar? Vai, 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 sabe da vez que fica no grau Vai misturando mantequina e irmão com sal Vai, 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 sabe da vez que fica no grau Vai misturando mantequina e irmão com sal Para o meu padrão Neto, a Leandro Cleiton e o Anderson Cê pra vocês Cê pra lá, cê pra lá Ela promessa com uma cerveja e nela consegue a festa se controlar Mas quando ela mistura champagne, vodka, ela começa a disfarçar Pira, pira, gato, pina, ela chapa, ela começa a disfarçar Todo mundo já tá vendo que ela tá descontrolado e vem Ou quer pra beijar? Vai, 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 sabe da vez que fica no grau Vai misturando mantequina e irmão com sal Vai, 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 sabe da vez que fica no grau Vai misturando mantequina e irmão com sal Vai, 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 sabe da vez que fica no grau Vai misturando mantequina e irmão com sal Vai, 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 sabe da vez que fica no grau Vai misturando uma tequila e de mão do sal Esse é aquele gente pra ser patrão Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vem com a bunda, vem com a bunda Vem com o peito, vem com o peito As meninas que não tem peito, por favor não se iluda Se você não tem peito, vira os quartos e vem com a bunda Vem com a bunda, vem com a bunda Vem com a bunda, vem com a bunda Vem com a bunda, vem com a bunda E vem com a bunda, bunda, bunda Vem com a bunda, vem com a bunda Vem com a bunda, vem com a bunda Vem com o peito, vem com o peito Vem com peito, 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 peito Vem com peito, vem com peito, nas meninas que não tem peito, por favor não se iluda Se você não tem peito, vem teu menino, vem com a bunda, vem com a bunda, vem com a bunda, vem com a bunda, vem com a bunda Vem com peito, vem com peito, vem com peito Vem com peito, vem com peito Pra meninas que não tem peito, por favor não se iluda Se você não tem peito, vem tão vindo e vem com a bunda Vem com a bunda, vem com a bunda, vem com a bunda Vem com a bunda, vem com a bunda Pra meninas que não tem peito, por favor não se iluda Bote a mão no joelho, vira, vira e vem com a bunda Vem com a bunda, vem com a bunda, vem com a bunda Pensa no swing, vire pra macharada, vire, vire E vem com a bunda, vem com a bunda Vem com a bunda, vem com a bunda Vem com a bunda, vem com a bunda Cadê o grito dos homens que gostam de mulher? Rapaz, aí tem o meu apoio E cadê o grito da mulherada maravilhosa? Cadê o grito dos flamenguistas? Valeu, minha nossa senhora Cadê o grito dos palmeirenses? É bom que todo mundo grita, é mesmo jeito Muito bom, muito bom Cadê o grito dos são paulinos? Vocês são o que mesmo, vocês? Cadê os corintianos de plantão? A turma dos vascaínos? Cai, cai só, cai o palmeiras mesmo Os palmeirenses? Cadê a torcida do Flamengo? Faz que o du-du-du-du-du-du-du-du-du Quebra o grito do Flamengo? Das, balas, das, balas, das, balas, das, balas, das Oh, oh!